Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria, foi homenageado com o lançamento de livro. Escrito com a contribuição de 44 coautores, entre magistrados, procuradores, consultores e especialistas em direito, o livro Segurança Jurídica, Desenvolvimento e Tributação, homenagem ao ministro Gurgel de Faria, propõe reflexões práticas sobre o princípio da segurança jurídica e o papel da tributação para a efetivação de direitos fundamentais. O lançamento do livro no espaço cultural contou com a presença da presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e demais ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gurgel de Faria também é mestre e doutor em direito público pela Universidade Federal de Pernambuco e afirmou que o tema da obra se relaciona diretamente ao projeto de pesquisa e à disciplina que ele leciona. E a gente sabe como é importante a segurança jurídica, não só no âmbito tributário, mas em todos os demais anos, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa ter estabilidade nesse país. Então, gostei muito da homenagem ser focada na minha disciplina. As coordenadoras do livro destacaram que os coautores foram influenciados pela sensibilidade do ministro. Ele nos inspirou a caminhar por essa seara, a contribuir com a ciência jurídica, procurando traçar novos ideais, novas propostas jurídicas, para trazer equidade e desenvolvimento para o nosso país. Nessa época de reforma tributária e reforma do contencioso tributário, do processo administrativo, nada mais justo que privilegiar a segurança jurídica nessas reformas todas.